Depois que a gente retirou a carenagem nós vamos retirar a placa. Retiramos a placa aqui, nós vamos aplicar agora a placa universal. Bem, aqui nós vamos ligar o L do ventilador e o N do ventilador. Vamos colocar aqui as velocidades nesses dois relês. Esse relê aqui é da válvula reversora, a gente não vai utilizar. Nós vamos ligar aqui a saída do sinal do compressor aqui. E o L de entrada de energia aqui e o N também aqui da entrada de energia. Vamos preparar aqui o chicote do moto ventilador. Vamos aplicar os terminais agora. Bem aqui, esse aqui é o N, nós vamos ligar. Esse é o L, aqui as duas velocidades e aqui nós vamos descartar aqui que é o turbo. Não vai ter nessa placa. Vamos preparar aqui o L e o N, a entrada de energia. E o N, a entrada de energia. Bem, vamos começar aqui a montar a placa. Vamos ligar aqui a energia, uma no N. E a outra aqui no L. Entrada de energia N e L. Ok, vamos ligar aqui o ventilador agora. Nós temos agora, vamos ligar aqui no N também. Ligamos uma aqui no ventilador junto com o N. E o outro nós vamos ligar aqui no relê L. Vamos ligar as velocidades agora. Ok, sobrou aqui um relê que é da válvula reversora. Vamos ligar agora o compressor, o sinal do compressor. Ok, a placa está montada. Vamos fazer agora o teste. Vamos energizar, depois a gente vai isolar isso aqui para não ter problemas, fazer um assol. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu botar aqui. Vamos ligar lá o disjuntor. Deixa eu apertar aqui o botão. Olha só, energizou. Já ligou o ventilador, ligou o compressor. Olha aí. Ligou a turbina. A gente já escutou o relê do compressor. Bem, agora nós vamos ajeitar, colocar na caixinha ali. Normalmente aqui na caixinha nós temos o esquema de ligação. Muito fácil. Aqui, controlinha aqui da placa universal. Bem simplinho. Olha aí, a plaquinha receptora onde a gente acabou estalando. Fixada aí com o parafusinho. Embaixo aí, quem vê, quase não enxerga. Só o sinal mesmo aqui, a receptora. E aí E aí E aí E aí